Quem disse que a gente não come bem para emagrecer? Come sim, tá, comadre? Receita low carb para você, quentinha, saindo do forno agora, pega sua abobrinha, corta elas dessa forma aí que eu cortei, roda elas, tá? Depois corta o tomate também, da metade, tira essa pontinha caso você queira, eu tiro, não sei porquê, aí depois você coloca na forma alho, azeite de boa qualidade, eu também coloquei cebola, tá, comadre? Meia cebola, o tempero a gosto, eu coloquei pimenta, pimenta do reino, sal, porque a gente gosta de sal, levei ao forno, deixei por 15 minutos aí, depois eu tiro do forno, coloco esse queijo maravilhoso e dá para comer assim mesmo, comadre, olha que maravilha! E não satisfeito, eu bati no liquidificador para se tornar essa pasta maravilhosa que pode ser acompanhada qualquer carne que você goste, ou pode comer assim mesmo, porque é uma maravilha, tá? Agora, vai depender de você ficar sempre alerta aqui para mais dicas como essa, para nós emagrecermos juntas!